Vamos voltar a conversar com a Simone Munhoz, que está no Jockey Club aqui de Curitiba. É, a Simone vai contar pra gente agora quais serão as atrações, os artistas, né Simone, que vão fazer deste domingo um grande show aí. Isso mesmo, Thaís. Então anotem aí, são grandes estrelas. Nayara Azevedo, Paula Fernandes, Vanessa Camargo, Ana Vilela, Lucas Lucco, Maria Cecília Rodolfo e Sofia Oliveira. Ou seja, mais do que um show, vai ser uma grande celebração à vida. E quem está comigo é o Ronaldo Rezende, gerente da Massa Play, que tem todos os detalhes desse grande evento. Mas acho que a primeira coisa que a gente quer saber ainda tem ingresso. Dá tempo das pessoas comprarem? Claro que dá tempo, Simone. Todo mundo pode adquirir o ingresso por apenas 5 reais, o valor simbólico nos kiafskis dos shoppings do Disque Ingresso, Shopping Miller, Estação e Paládio e também pelo site. E lembrando que você comprando esse ingresso por 5 reais, parte da renda vai ser doada ao Hospital Erasto Gatner. Então, muito importante, você vai celebrar a vida um domingão aqui em família e ainda vai ajudar o hospital. Você comentou agora dos artistas? Os apresentadores da Rede Massa, do SBT e também da Massa FM vão estar no palco também, viu Simone? Opa, então tem mais estrela. Fala aí a lista. Além do Eduardo Escola e da Thaís, né? Claro, vamos ter a Milene Pavorou, do SBT Nacional, a Cris Flores, o Alan Júnior da Massa FM, o Robert Andari e a Regininha. Então, é uma oportunidade também de conhecer esses apresentadores de perto, né? Que fazem a festa de muita gente todo dia, né? Com certeza. Então, fica a dica. Muito obrigada pelas suas informações. Gente, imperdível, né? Domingo fica o convite a partir das 2 horas da tarde aqui no Jockey Club. Thaís, escola. Obrigado, Simone. Estaremos lá, não é escola? Firme de força. Estaremos lá, viu?